Assuntos de estudo Normalmente, nas reuniões atuais, temos uma sequência de livros que devemos ler, que devemos estudar antes da reunião, para que esse livro norteie os assuntos a serem conversados. E a gente não vai fazer a invocação, os espíritos vão chegar para se manifestar, segundo a sua necessidade, segundo aquilo que a espiritualidade orientou para que acontecesse. Então, todos nós vamos procurar fazer as devidas observações sobre como nós estamos nos portando, para que, ao recebermos as comunicações daqueles espíritos, nós possamos tomar o melhor proveito, tirar o melhor proveito e passar as melhores orientações quando for o caso. Para isso, tem os médiuns esclarecedores, tem o dirigente, e os próprios médiuns ali também vão colaborar nesse tipo de trabalho. Mas, se algum amigo, se algum parente, alguma personagem cérebre vier se manifestar, nós temos que ter sempre o respeito, para que, com esse respeito, nós podemos agir com segurança, sem comprometer a reunião, sem cairmos em futilidades. E Kardec nos orienta o seguinte, os que evocam seus parentes e amigos, ou certas personalidades célebres, para lhes comparar as opiniões de além túmulo com as que sustentavam quando vivos, ficam, não raro, embaraçados para manter com eles a conversação sem caírem nas banalidades e futilidades. A tendência nossa de conversar com alguém, com algum amigo, é deixar a conversa meio solta, e aí a gente esquece das nossas responsabilidades espirituais, e começamos a pensar nas nossas ações aqui na Terra, o que deve ser evitado. Com relação aos livros que devem ser estudados antes da reunião mediúnica, no nosso site Kardec e Espiritismo, tem lá série de livros espíritas e mediunidade, onde nós temos os livros que melhor se adequam a uma leitura pré-reunião mediúnica. Normalmente são livros de mensagem do Emmanuel, são os livros sobre mediunidade do Miramês, e o livro dos médiuns também é importante que leia, o Seara dos Médiuns, ou seja, sempre tem livros que vão nos esclarecer, independente da reunião de estudo. Pensam muitas pessoas, ao demais que o livro dos espíritos esgotou a série das questões de moral e de filosofia. É um erro. Por isso julgamos útil indicar uma fonte de onde se pode tirar assuntos de estudo, por assim dizer, inesgotável. Então, que tipo de assunto você quer estudar? Dentro do livro dos médiuns, dentro do livro dos espíritos, e também do livro dos médiuns, tem muitos pontos que a gente precisa da orientação dos espíritos para poder entender melhor. Estou entendendo desse jeito? É compatível? Vocês podem nos ajudar a entender de uma forma diferente? Mas lógico, vai depender do conteúdo do médium e também do espírito, do que ele aprendeu aqui e do que ele se dispõe a aprender lá. Mas, principalmente, do meio onde ele está inserido ali, qual o tipo de sentimento que nós vamos ter, se não existe nenhum tipo de hostilidade entre nós e o espírito. É por isso que devemos evitar as evocações e deixarmos que os espíritos se comuniquem segundo a sua vontade de vir participar das reuniões. É de suma importância para todos nós estarmos conscientes da responsabilidade que é estar dentro de uma reunião mediúnica e, principalmente, da responsabilidade de procurarmos este ou aquele assunto. Os assuntos têm que ser escolhidos de forma coerente e séria para que o estudo também seja coerente e sério. Eu vou procurando fazer esse tipo de trabalho que nós vamos estabelecer uma boa base para a reunião. E mesmo na reunião de educação mediúnica, reunião de esclarecimento de espírito, reunião de atendimento espiritual e a reunião de desobsessão, já é mais séria, todos nós temos que estar ali e com uma classificação e com um processo de escolha e de comprometimento diferentes, mas nas demais reuniões, mais simples, nós também temos que estar conscientes da nossa parcela de responsabilidade, da nossa parcela de necessidade de aprender e de nos instruir.